Aqui no BG, vem comigo outra parceria forte do telespectador. DDD 33 99 11 14 43, a sua mensagem chega aqui no Telão. Boa tarde, Nico. Estou ligado no Melhor Jornal da Tarde. Deus abençoe você e sua equipe que faz o Melhor Jornal da Tarde. Alexandro de Patinga. Valeu, Alexandro. Tamo junto. Viva o Vale do Aço. Oi, Nico. Aqui é a Márcia do Jardim do Trevo. Manda um abraço para Marciele, Deiciele, Emanuele. Quem mais? Paim Snelli, Gabi Goele. Tudo tem L no final da casa dela lá. Manda um abraço para Marciele, Deiciele, Emanuele e para Fafaeli. Fafaeli. Você não colocou o L na Fafá? Fafaeli. Adoro o seu programa. Comecinho do balanço com o Nico. Nico, Nico L. Hã? Não, eu é o Nico Médio. Rapaz, que Nico L, o quê? Tamo junto, Márcia. Um beijo para você. Olha lá a abertura. Ela mostrou. Boa tarde, Nico. Manda um abraço para a Dona Hilda e para mim. Claro que eu mando. Puxa. Estamos ligados no seu programa. Meu nome é Arlete. Arlete, beijo para você. E um beijo para a Dona Hilda. Onde é que vocês estão, Arlete? Qual bairro, qual cidade, qual país? Boa tarde, Nico. Sou o Maurício. Parabéns pelo seu trabalho. Deus te abençoe sempre. Valeu, Maurício. Tamo junto. Alô, Maurício. Próxima. Boa tarde, Nico. Girassol. Eu gosto. Sou a Maria José de Fernandes Tourinho. Amo você, meu brigadeirão. Ué, que conversa é essa aí de brigadeirão? Hã? E que conversa é essa aí? Hein? Ela que colocou lá. Boa tarde, Nico. Sou a Maria José Fernandes Tourinho. Amo você, meu brigadeirão. Mas não mais que o meu brigadeiro de colher. Ah, você ama o quê? Fala que me ama. Ama mais o brigadeiro de colher. Manda um balanço pra todos, Fernandes Tourinho. Alô, vamos balançar, Fernandes Tourinho. Balança, Fernandes Tourinho. Tamo junto. Um abraço pra você e toda a equipe. Vocês são trilhões. Manda esse brigadeiro de colher aqui. Pros meninos experimentar. Aí você vai experimentar o quê? Brigadeiro de colher lá. Oi, Nico. Tudo bem com você? Tô joia. Comigo vai tudo bem, diz ela. Hoje eu estou passando aqui pra você me desejar parabéns pelo meu aniversário. Aí sim, ó. Ela passou parabéns para mim. Nessa data que ele... Cantei parabéns pra você há pouco aqui, ó. O menino dando golpe no acordeão e sanfona. Cantando parabéns. Estragando a música mais sentimental que nós temos. Hoje completo mais um ano de vida. Agradeço a Deus por tudo. E peço a você que cante parabéns pra mim. Vou cantar. Já estamos com o tema que o menino deu lá. Lá maior, tá bom? Vamos seguir nele. Parabéns a você. Nessa data que ele... É, já te falei como é que faz essa parte, ó. Parabéns a você. Nessa data, querido... Agora, ó. Muitas férias. Isso! Estou no meu trabalho, mas te assistindo. Obrigado, Nico, Maísa. Beijo pra você. Bom trabalho aí, fia. Você merece todos os parabéns do mundo. Boa tarde, Nico. Aí sim, hein? Aí sim, hein? Dom Juan. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Sou o Amailton, sogro do Juan. Estou passando aqui para parabenizá-lo por mais um ano de vida. Que Deus abençoe ele sempre. Juan, meu afilhado. Juan Braga. Filho do Braguinho. Alô, Juan. Esse é modelo. Esse é bonito, menino. É, puxou quem? O Braguinho ou o Thaís, hein? Puxou os dois, né? É, vou dar moral para o Braguinho aqui. Oi, acho que puxou mais o Thaís, hein, Braguinho. Você é meio estrupiado. Oi, Nico. Cê estou? Manda um beijo para mim e para minha tia Célia. Estamos ligadinho com você. Você é muito engraçado. Ôêêê. Por quê? Eu sou a Gorete de Esperança. Gorete, Gorete. Ô, Gorete. A Esperança é nossa aqui? Sempre eu compro pão lá na padaria de Esperança, dia de sexta. Só compro pão de sexta. Doideiro, né? Ô, Nico. Sou o Gustavo do Vila Breto. Eu e minha família estamos ligadinhos do BG. Parabéns a toda a sua equipe por esse jornal sensacional. Nico, manda um abraço para minha mãe e avós Melra Cristina e para minha tia Milena que te acompanha lá de Santa Catarina. Ah, é? Uai. Onde é que ela mora lá? Ó, eu estou precisando ir em Santa Catarina. Você arruma um negócio para eu ficar aí. É hotel. Manda um balança para lá. Vamos mandar balança Santa Catarina. Quem que está fazendo lá, hein, Felipe? O balanço geral de Santa Catarina, hein? Você é o melhor apresentador do Brasil. Nota mil. Nico, hoje tem dancinha, hein? Será? Será? Eu estava vendo o pessoal lá. Estava tudo comendo pudim hoje. Não tinha ninguém votando nada. Vai ter dança nenhuma aqui não, rapaz. Oi, Nico. Como você está? Estou bem. Estou bem. Mandou alô para o time, para o povo de Lajinha. Vai dançar hoje? Você é nota mil. Ô, Nailto, pelo que eu escutei lá, não vai ter dança não. Estava comendo pudim na hora da votação. Você já votou? Deu 10 a 0? 10 a 0? Isso é doido. Boa tarde, Nico. Seu programa é de milhões. Cestou com dancinha. Ah, não sei o que está dizendo. Sou a velha Ilza, do bairro Tomalina. Por favor, mande abraço para minha mãe, Maria.